Estás na prova, espere o povo Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure Peça ao mestre que ele tem, mas peça com fé A solução pro teu problema está pertinho de você, é ele mesmo Jesus de Nazaré, de Nazaré Quando o poder pertence a ele, ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Eita Deus poderoso, Deus maravilhoso, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Bom dia minha pretinha Bom dia, bom dia, bom dia meu pastor Parece com você Bom dia, parece, parece? Parece, ela até moreninha Bom dia, bom dia, bom dia Que Deus abençoe grandemente o nosso dia A você que está aqui já conosco Os que vão assistir posteriormente o nosso Deus Venha ser o nosso condutor O nosso ajudador Nesse dia, ao início e ao término Vamos glorificar e agradecer a ele por mais um dia de vida Beijo em todas as ovelhinhas De perto e de longe, né pastor? O pastor disse que parece contigo Parece Parece com você, pastor Você tem a carinha de leão De leão, né? Nossas ovelhinhas queridas São lindas, lindas Beijo no coração Inscrevam-se aqui no canal e compartilhe esta mensagem e esta oração Seja um canal de bênção Alcance assim como você foi alcançado Muito bem, nós vamos falar sobre paciência Esperar o tempo de Deus Amados, você sabe que às vezes esperar o tempo de Deus não é fácil É verdade Até porque nós somos muito imediatistas Queremos as coisas imediatamente É já Amor, e o mundo moderno ele tem contribuído para que a gente queira as coisas rapidamente É, nós hoje podemos ver Você sai na rua e para onde você vê aqueles rapazes Motoboys De motos Com aquelas Aquelas entregas iFoods, né? Hoje você pede um Um Uber, por exemplo Um desses táxis por aplicativo Os táxis estão já pela cidade toda Quando você pede, já tem um perto de você A central já entra Alguém está na região tal Aí já Quando você menos espera, já chegou Os acontecimentos do dia a dia Numa velocidade muito grande Uma notícia hoje Qualquer notícia hoje Você fica sabendo em questão de segundos Verdade O que acontece Então isso também nos leva A nos apressarmos a querermos as coisas Às vezes eu saio com a minha negra para algum lugar E quando a gente vai comprar um sanduíche Uma coisa Ela pergunta logo Demora É sim Vai demorar? Se o rapaz disser Demora 15, 20 minutos Vixe, estudinho Né? Ou seja Nós estamos acostumados com imediatismo E as coisas de Deus Não funcionam assim É tudo o tempo dele, né? O tempo dele Porque para todas as coisas Tem um tempo certo Que é o tempo de Deus Deus sabe Quando e como Realizar as coisas Que nós queremos É verdade E um dos grandes segredos Na vida do crente Segredo que eu digo Caminhar com Deus É exatamente saber esperar Aleluia Olha aqui o profeta Isaías 730 anos Antes de Jesus nascer Escrevendo no capítulo 40 Versículo 31 Mas aqueles que esperam no Senhor Renova suas forças Voam alto como águias Corre e não ficam exaustos Andam e não se cansam Achei bonito quando essa palavra diz Aqueles que esperam em Deus Renova suas forças Verdade Porque renova Porque as promessas Nos renovam as forças Porque nos traz uma Quando nós chegamos num culto Ou mesmo Onde nós estivermos Que Deus fala conosco Em qualquer lugar E Deus renova as promessas Dele na nossa vida Ah, isso é muito bom, né? É verdade A gente se alegra demais, né? Quem é que não gosta De promessas renovadas? Quem é que não gosta De Deus falar Sou contigo Não temas Eu te ajudo Não é verdade? É verdade Olha o Salmo 27, 13 e 14 Apesar disso Esta certeza eu tenho Viverei até Ver a bondade do Senhor na terra Espere no Senhor Seja forte Coragem Espere no Senhor A palavra de Deus Nos manda esperar em Deus O tempo de Deus A bondade de Deus O apóstolo Tiago Irmão de Jesus Cristo Olha o que ele escreveu Olha o que ele escreveu No seu livro No capítulo 5 Nos versículos 7 e 8 Portanto irmãos Sejam pacientes Até a vinda do Senhor Vejam como o agricultor aguarda Que a terra produza A preciosa colheita E como a espera com paciência Até virem as chuvas do outono E da primavera Sejam também pacientes E fortaleça o seu coração Pois a vinda do Senhor Está próxima Aqui nós podemos ver Um processo Estabelecido por Deus Para a natureza Que é o apóstolo Falando sobre Veja Veja como a chuva Veja como o agricultor Aguarda que a terra Produza a preciosa colheita Se você vê o processo Do plantio Trabalhar a terra Primeiro desmatar Trabalhar a terra Arar É verdade? Plantar Aguardar a chuva descer Aguardar aquela árvore Frutífera crescer Para começar a dar frutos E depois colher Esse é um processo Estabelecido por Deus Para a natureza E para todos nós É verdade? Hoje nós vemos Muita precocidade Muita velocidade Até mesmo Nas crianças As crianças Hoje elas já não são mais Como as crianças De antigamente Porque a criança hoje Devido a velocidade Das coisas A internet As crianças aprendem As coisas muito rápido É verdade? Então Nós tínhamos antigamente Amor No nosso tempo de criança A gente chegava na sala A nossa mãe O nosso pai dizia Vai lá para dentro Isso aqui é assunto de adulto Hoje as crianças Estão praticamente em tudo Coisa dos tempos modernos E isso tem prejudicado Tem prejudicado Porque muita gente Pensa que Deus Demora em cumprir As suas promessas Não Deus não demora Em cumprir A promessa Dele Na minha vida Na vida da pastora Jossa Neto Na sua vida Deus não demora Ele cumpre No momento exato Depois que ele vem Está tudo preparado Para receber o cumprimento Da promessa Olha aqui na carta De 2 Pedro Capítulo 3 Versículo 9 O Senhor não demora Em cumprir A sua promessa Como julga alguns Ao contrário Ele é paciente Com vocês Não querendo Que ninguém pereça Mas que todos Cheguem Ao arrependimento Você está vendo Que a palavra Está dizendo Que ele não quer Que ninguém morra Ninguém pereça Mas que todos Cheguem ao arrependimento É por isso irmãos Que muitas vezes A gente vê uma pessoa Que na nossa ótica Na nossa visão Aquela pessoa Era para estar sendo Castigada por Deus E Deus está esperando Esperando ela O aceitar Esperando ela Receber ele Como salvador Porque a palavra De Deus diz Que Deus não se alegra Com a morte Dos ímpios Mas se alegra Com a morte Dos santos Não é verdade? Por isso que nós temos Que ter confiança Em nosso Deus E esperar Porque o nosso Deus Sabe tudo o que faz Salmo 33 Versículos de 20 a 22 Nossa esperança Está no Senhor Ele é o nosso auxílio E a nossa proteção Nele se alegra O nosso coração Pois confiamos No seu santo nome Esteja sobre nós O teu amor Senhor Como está em ti A nossa esperança Glória a Deus É importante a gente Lembrar disso Que a esperança Gerada em nosso coração Pelos cumprimentos Da promessa de Deus Essa esperança Ela vai Nos trazer Alegria Alegria de viver Alegria em esperar Em Deus Alegria na certeza De que Deus Sempre faz a coisa certa Glória a Deus Lá no capítulo 7 Do evangelho de João Os irmãos de Jesus Estavam dizendo Vai logo para Jerusalém Se revela lá Aquelas pessoas Venha logo dizer Para que foi que você veio Porque quem faz As coisas que você faz Não faz em oculto E Jesus disse Para vocês Todo o tempo Está pronto Mas ainda Não é chegado O meu tempo Olha que lição Jesus deu Ele estava dizendo Vocês acham Que está pronto A qualquer momento Mas comigo é diferente Ele estava dizendo Eu tenho O tempo Do meu Deus Para poder fazer As coisas E nós vamos orar agora Orar a Deus Para Deus Nos ensinar A fazermos as coisas No tempo dele De acordo com a santa vontade dele Senhor nosso Deus E nosso Pai A nossa oração Hoje Deus É para o Senhor Nos dar uma paciência Em ti O teu santo espírito Nos ensinar A esperar Deus Esperar a manifestação Da tua misericórdia Do teu amor O teu tempo É Pai Eu sei que muitos Estão ouvindo Esta mensagem Estão dizendo Mas eu estou esperando Faz tanto tempo Mas Deus A tua palavra Também diz Que tu és o Deus Que consola Tu és o Deus Que fala Ao coração Dos teus filhos E filhas De uma maneira Extraordinária Tremenda Deus Então fala Papaizinho Ao coração De cada um de nós Traz Pai querido A tua mensagem De esperança Aos nossos corações Porque Deus Sem o Senhor Nada somos Nada podemos fazer Nós esperamos Senhor A tuas mãos Poderosas A nos sustentar A nos guiar A nos proteger A estar presente Deus Em nossas vidas Pai querido Deus amado Nosso pedido Pai É para que o Senhor Também Senhor Compreenda Compreenda A nossa fraqueza Compreenda Deus Que as vezes Pela nossa fragilidade E por sabermos Que o nosso tempo É pouco É que as vezes Nos apressamos E queremos Receber logo A tua atenção A tua bênção Mas Deus A tua palavra Diz que nenhum De nós Vai morrer Se estiver Na sua presença Até que se cumprem Nossas vidas A tua promessa Então Pai Nos abençoa Nos guarda Nos protege Livra Senhor De todo mal De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade De cada um Dos teus filhos O nosso pedido Paisinho Também é para o Senhor Abençoar Os teus filhos E filhas Que abençoa esta obra Com seus dízimos E ofertas Que sustenta esta obra Senhor Avançando Ganhando almas Para o teu reino Fazendo a tua vontade Pai Abençoa Paisinho Querido Deus amado Ilumina Pai A cada um Senhor Atende as petições Dos que tem votos E propósitos Com esta igreja Pão da vida Com a casa do Pai Abre as portas Para abençoar A todos Que desejam Abençoar a tua obra Todos que oram E amam esta obra Porque sabem Que esta obra É uma obra Do teu coração Abençoa Paisinho Abençoa as famílias Que nos acompanham Abençoa os inscritos No canal Aqueles que compartilham Senhor Esta mensagem Ergue a tua mão Santa Senhor Para recompensar A todos Que tem nos ajudado A fazer a tua obra E a levar a tua palavra Aos quatro cantos Da terra Paisinho querido Nas drogas Nas drogas O Deus A tua palavra Todos que estão Todos que estão ouvindo Amém 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 Jesus Amém Amém Glória a Deus Amados Queridos Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batra E o bom dia Jesus E logo depois Pastor Chico Chagas E o pastor Chico Chagas Muito obrigado Deus abençoe Em nome de Jesus Em teu nome É Amém 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 Víого Obrigado.